Branco da Célia, Rede Social, Amara Júnior, no Lança, a notícia me encontra aqui no pátio da 4ª Delegacia Regional de Codó, narrando pra você que nessa viatura há uma família que veio da queixa aí de um homem que tentou contra a vida lá do morador no quilombo 17, quilombo 17, lá na rua Botafogo. O cabo aí, J. Lucas, juntamente aí com o soldado Salazar, vieram aqui e conduziram o rapaz que efetuou um disparo de arma de fogo, tá aqui na delegacia, e a família, que já foi ouvida aí pelo delegado Romulo Vasconcelos, tá indo agora para o quilombo 17. Uma carona de volta aí, mas a guarnição da polícia militar no comando aí do cabo J. Lucas, juntamente aí com o soldado Salazar, conduziram aí o rapaz que efetuou o disparo de arma de fogo, ele com sintoma de embriaguez, disse ainda para a polícia onde é que está a arma. E agora a polícia está indo aí até o quilombo 17, busca a arma, para amanhã cedo aí já entregar aqui nas mãos do delegado. Amaral Júnior, em cima do Lança, notícia, bloco do assédio, Jornal dos Cocais.